E neste sábado acontece no bairro Realengo uma ação social com os alunos da UENG. O projeto se chama UENG na Comunidade. E é sobre esse assunto que eu converso com a coordenadora do curso de fisioterapia, Caroline Santana. Caroline, como que vai ser essa ação? Essa ação vai ser promovida pelos cursos da área de saúde da UENG, fisioterapia, enfermagem, psicologia e educação física. Nós temos participando dessa ação mais ou menos 200 alunos e professores que vão fazer visitas domiciliares e orientando a população sobre cuidados, coleta de lixo, prevenção dessas doenças e também quanto a sinais e sintomas da dengue, zika e chikungunya. Sobre tratamento e também vai haver uma rua de lazer lá nessa comunidade. O pessoal do curso de educação física, licenciatura, eles vão estar promovendo uma rua de lazer para a criançada e também nessa rua de lazer vai ser um momento de orientar as crianças sobre essas doenças também. Só reforça para a gente o horário? É de 8h ao meio-dia no bairro Realengo.